E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje estamos aqui pra falar daquele joguito, daquele mobita maravilhoso que todo mundo tá fazendo publi menos eu, League of Legends. Vamos falar sobre as referências de anime em LoLzinho. Existem várias referências, sejam de filmes, cultura pop no geral, música, blá blá blá, um monte de coisa. Mas esse é só sobre animes. Então se você gostar, se você quiser saber do restante, quem sabe? Então roda a vinheta! Pra quem não sabe, o que eu duvido muito que tenha alguém aí, mas é sempre bom falar, League of Legends é um jogo mobba. Multiplayer Online Battle Arena. É essa a sigla? Não sei. Basicamente um jogo totalmente multiplayer, em que você vai com mais 4 amiguinhos, 5 personagens no total, e agrupa algumas rotas ali, e vão com o objetivo de destruir as torres e a base do seu inimigo, que está lá do outro lado. E com isso, o jogo precisa de variedade, pra não ficar chato, pra não ficar mesmice. Então ele precisa de uma personalidade. E eles conseguem essa questão através dos personagens. Começando com a maior quantidade de referências, que é num pacote de skins chamado Star Guardian. Que são uma grande referência a Mahou Shoujo no geral. Não apenas uma obra, mas todo o sistema, todo o gênero que Mahou Shoujo representa. As roupinhas cheias de laços, cada uma tem uma corzinha, os bastãozinhos mágicos e não sei o que. Até mesmo na própria história relacionada a essas skins, que a gente pode ver num curta que a Riot disponibilizou. Onde tem ali todas as menininhas, a líder. De repente, tem, claro, a menininha malvada, que não se encaixa muito com o grupo. Que a Jinx vai embora, aí depois elas vão lutar contra o vilão, e chega a Jinx de novo pra ajudar. Essa questão básica que a gente já conhece mais ou menos em torno do mundo das Mahou Shoujo. De certa forma estereotipado, mas aplicado aqui, de maneiras bonitinhas. Mas, temos algumas coisas mais específicas. Como, por exemplo, a Lux. A Lux é o personagem líder das Star Guardians, e ela tem duas coisas muito características. A dança do Provocar, certo? Ela faz uma das danças, que é o primeiro encerramento de Doki Doki Precure. Onde tem aquelas meninas cabeçudas, horrorosas, com zoião em 3D, assim, fazendo aquela coreografiazinha horrorosa. E a Lux faz isso. Você aperta o botãozinho pra provocar, ela dança igualzinho. E também, no seu recall, na sua volta à base, quando ela tem uma animaçãozinha diferente, ela faz a dança de transformação da Sailor Moon. Da Sailor Moon, no caso, a Serena, a Usagi, certo? A principalzinha, a loirinha, bonitinha, coisa maravilhosa. Ela faz os mesmos movimentos da dança, deixa o bastãozinho no fundo voando, termina com um negocinho na cara e volta pra base. É igual, meus amigos, igualzinho. E nesse grupinho, a que eu quero destacar também é a Jinx. Jinx, menina malvada. Acho que o personagem mais conhecido de LOL, se bobear, cabelinho azul, né? Ela tem duas coisitas. Primeiro de tudo, a Jinx é um personagem que usa duas armas. Ela usa uma metralhadora e ela troca por um lança-foguetes, nas suas skins normais. Mas aqui, com as skins Star Guardian, ela utiliza dois mascotes que se transformam em armas pra fazer essa troca. Então tem um mascotinho branco e um mascotinho preto. Cada um deles vira uma arma, uma metralhadora ou um lança-foguetes. Esses mascotes, além de serem uma referência a Mahou Shoujo no geral, porque basicamente todos os animes desse gênero têm mascotinhos, é também uma referência a Clamp. Sabe a Clamp, que tem um Mocona, aquele coelhinho branquinho assim, que tem uma pedrinha na testa? Ou é um coelhinho pretinho, que tem uma pedrinha na testa também? A Clamp tem o pretinho e o branco. E a Jinx também tem os dois, na sua roupa, de Mahou Shoujo. E claro, a Jinx tem também falas que, enfim, ressaltam Pokémon. Gatinhos, eu escolho vocês! E em uma das suas danças, do seu provocar, ela faz uma coreografia que foi criada pra música Ievan Boca, que foi dançada pela Hatsune Miku, e ficou famosíssima de Madoka Mágica. Sabe a musiquinha que a Romura dança, com a pistolinha na mão? Ela faz essa mesma movimentação. Seja isso uma referência a Hatsune Miku, ou a Madoka. A próxima é a coisinha mais simples, de uma personagem chamada Vi, ou Vai. Eu acho que a Vai é a pronúncia mais correta, mas eu falo Vi mesmo, e é nóis. A Vi é uma personagem muito simples, que resolve tudo na base da porrada. E ela tem uns punhos de ferro gigantescos, pra quebrar dentes de vagabundo por aí. E nessa skin, não é diferente. Ela continua tendo seus punhos, mas o único ponto aqui de referência é no seu recall. Então só volta pra base, em que ela faz uma dancinha, e no final, finaliza juntando os dois braços e se inclinando um pouquinho pra cima. Isso dizem as más línguas, dizem as bocas falantes da internet, que é uma referência à One Piece. Estamos falando aqui do Frank, o ciborgue marceneiro da tripulação dos Mugiwara. Frank tem os seus braços gigantes também, quando vai fazer uma dancinha, vai fazer uma aparição, alguma coisa interessante, termina com super, e gruda os dois braços aqui pra cima. Porque ele tem uma tatuagem de estrela nos braços, então metade de uma estrela em cada braço, aí ele completa as duas e vira uma estrela bonitinha. A Vi não tem essas tatuagens, embora seria muito interessante. A próxima referência, talvez a mais conhecida de todas, é a dancinha do EZ, famoso Ezreal. Menino, sapé, calorinho, teletransporta, pula pra trás, pula pra frente, joga, dispara os místicos com a mão, ele faz a dancinha, a dancinha da Haruhi, a famosa dancinha da Haruhi, de Hare Hare Yukai. Aquela musiquinha que ela vai dançando, mãozinha pra frente, passa mãozinha pra frente, o EZ faz ela um por um também. E não só isso, mas na skin Ultimate do EZ, que é a skin mais foda, mais picorosa do jogo, que é a Pulsifier, ele vira um robozão e tal, as roupas dele, ele não vira, as roupas dele é um negócio, tipo um traje mecha. Em um dos provocar dele, ele projeta um holograma, e ele projeta o holograma dele, dançando a música da Haruhi. E tem uma musiquinha bem abafadinha no fundo, então dá pra você sacar, dá pra você perceber, dá pra entender tudo, meu. O que o rastreador diz sobre o poder de luta inimigo? Nenhum inimigo presente possui um poder de luta de mais de 8 mil. Ha! Era o que eu pensava. E essa próxima referência é um spoiler de Cowboy Bebop, então caso você não tenha assistido, pule, porque é um spoiler dos últimos minutos, do último episódio, do último acontecimento, espoiloso, por assim dizer. Você tá gostando aqui do personagem Draven. Draven, personagem que eu odeio, aquela cara dele, que virou um meme muito pra trás. O Draven, quando você finalmente consegue matá-lo, acabar com a vida daquela desgraça, ele tem uma referencinha no movimento de morte, e ele tem isso em todas as skins, basicamente. Ele vai cair no chão, semi-morto, aí ele levanta o corpinho dele, atira, e cai no chão. Isso é referência aos últimos minutos de Cowboy Bebop, quando o Spike está pra morrer, em que ele olha pra gente. E por último, mas não menos importante, temos o Super Galaxy Rumble. Rumble é um yord... como é que é? Yordow? Um bichinho, um bichinho assim, que existe uma raça lá no LoL, que opera uma espécie de robozinho. Ele opera aquele robozinho que lança chamas. E em uma das suas skins, que é a skin mais bonita, acho que é uma das skins mais bonitas do jogo, ele tem uma inspiração 100% em Guren Lagann. Tudo, tudo daquela skin é inspirada no Kamina, principalmente. Ele tem o seu óculos grandão, laranja, que é referência ao óculos que o Kamina usava. Uma capa vermelha, que fica balançando o tempo todo. Ele fica todo cheio de pose, todo confiante, todo bacana, quando ele tá com aquela skin. Fomentando ali a personalidade do Kamina, que é aquele guerreiro, aquele líder, aquela pessoa que leva você pra frente, é sempre contente, sempre feliz. E, além de tudo, claro, o robozinho dele, ele ganha uma furadeira na mão. Furadeira, que é a coisa principal de Guren Lagann, em que, enfim, tudo é em torno do drill. O drill é um mega drill, blá, blá, blá. O Rumble ganha isso, fica lindo. E no recall, no recall, que é o mais importante de tudo, o Rumble sai, fica dançando, a furadeirinha, vira uma mega drill, girando muito, levanta o braço e o próprio Rumble, em cima da armadura, levanta a mãozinha, com o dedinho apontado pra cima, a pose clássica do Kamina. E assim ele volta pra base. Então essa é a skin que você olha e fala, nossa, 100% Kamina. O restante tem referênciazinhas, coisas mais simples, mas essa é inteira de anime. Deixe nos comentários outras, essas talvez serão as mais conhecidas, mas pro pessoal que não conhece LOL, talvez fique interessado. E caso você tenha ficado interessado por LOL, vale bastante a pena jogar. Eu sempre tive, enfim, alguns contrapontos sobre isso, comecei a jogar, tô gostando, jogo bastante. Inclusive, aproveito, aproveito, você que já ficou até aqui, vou deixar nos comentários, não vou deixar na descrição, a link pra minha Twitch, que eu não faço live há muitos anos, mas daqui a pouco eu vou tirar férias, vou pegar uns 15 dias pra ficar em casa, tranquilo, então vou fazer bastante live, talvez jogando LOL, jogando outros jogos, enfim. E deixem aí também outras referências que vocês gostam de LOL, seja de anime ou de cultura pop em geral, e vejo vocês... na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho